Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E hoje é mais um vídeo de GTA 5 dos mods E se vocês acharam o mod de ontem, de inundar do tsunami maneiro Vocês estão de bobeira com esse mod de hoje Esse é o mod que, eu não sei nem como botar o nome, nem sei como é que eu botei o título nisso Mas é o mod que eles secaram o mar Os caras deram um jeito de tirar toda a água no mar E como a gente sabe, o mar do GTA tem muitos segredos Infelizmente eu não pude pegar para jogar, mas eu tenho as imagens O link do canal está na descrição e aqui em cima É o... como é que é o nome? Mackenzie alguma coisa, não sei pronunciar direito Mas está aí para vocês verem lá, do criador desse mod E... é simplesmente fenomenal, tá? É simplesmente fenomenal Taca aí, vamos dar uma olhada nisso aí Vamos lá galera, como vocês podem ver Olha isso cara, isso é o mar brother Está no mar brother, presta atenção cara Isso tudo é o fundo do mar Os caras conseguiram tirar todos, todos Toda a água do mar Eles tiraram tudo bro Olha o fundo do mar Olha tudo isso cara, os corais O cara está andando de helicóptero no fundo do mar Cara, isso é simplesmente incrível Principalmente por causa dos easter eggs Olha isso aqui que ele vai ver Isso aqui é aquele easter egg das cotilhas Olha o easter egg cara Vê ele completo, olha os fios Dá para ver de perto, dá para chegar, dá para andar sobre os easter eggs Isso vai ser simplesmente incrível Olha o Trevor aí Isso vai ser simplesmente incrível Olha as cotilhas De perto brother Eu estou realmente impressionado E assim, não está com muito bug Não está com muito glitch Na verdade eu não estou vendo bug nem glitch O mod funciona perfeitamente Mostrando a facilidade que o GTA é de se mudar E não só isso, mas no mapa inteiro Finalmente a gente vai poder achar Tudo que tem nesse oceano Vai ser muito mais fácil É só pegar o helicóptero e sair andando Porque a gente sabe que procurar as coisas aqui no GTA Com submarino ou então nadando É o fim do mundo Muitas limitações Muito lento Com o helicóptero Olha só cara Olha só as coisas que o cara está marcando Se vocês acharem, verem alguma coisa aí que eu não vi Fala nos comentários As algas As algas estão em pé ainda Coisa que eu não deveria estar Mas de qualquer jeito Toda uma geografia Embaixo também Parece uma região de montanha Isso é uma coisa que a gente sabe Que se o mar fosse seco A gente ia ter como se fossem várias montanhas Várias fendas e tal Agora ele deu uma subida aí E olha lá, desceu de novo Olha que bizarro Galera, eu vou finalizar por aqui Simplesmente fantástico Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias Em vários horários Clica no gostei E adiciona esses vídeos favoritos Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu